Fala galera, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é sábado, dia 9 de novembro e eu vou falar nesse vídeo um pouco sobre o lançamento do super aplicativo do Banco Inter, que aconteceu na quinta-feira, dia 7, e o que nós como acionistas do banco podemos esperar para o quarto trimestre. Será que esse aplicativo vai trazer um fôlego a mais para as ações no quarto trimestre? Porque nós vimos que nessa semana, após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, o banco teve um desempenho mais fraco daquilo que estava sendo aguardado pelo mercado e as ações não tiveram um bom desempenho nessa semana. Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esse aplicativo e o que a gente pode esperar do banco daqui para frente. Com o lançamento desse super aplicativo, o Banco Inter deseja oferecer aos seus usuários uma plataforma que vai muito além dos serviços bancários tradicionais. Antes, dentro do aplicativo do Banco Inter, os usuários conseguiam fazer tudo aquilo que antes era feito apenas dentro de um banco. Ou seja, conseguem fazer depósito, transferências, tirar o extrato, fazer recarga de celular, fazer até mesmo investimentos na bolsa, contratação de consórcios, seguros. E com o lançamento desse super aplicativo e com essa nova plataforma, o que o banco quer oferecer agora aos seus usuários é uma espécie de marketplace ou shopping. E agora com essa nova plataforma, os usuários podem ter acesso a mais de 60 lojas parceiras, podendo comprar produtos para sua casa, produtos de tecnologia, transporte, viagens, beleza, moda, farmácia, com a possibilidade também do cashback, que é você receber parte daquilo que você pagou na sua compra de volta. E cada compra que os usuários fizerem dentro dessa plataforma vai trazer para o Banco Inter uma pequena comissão e vai ajudar sim o banco a se tornar ainda mais rentável. Esse tipo de aplicativo já é bastante popularizado em países da Ásia, como a China, e a aposta do Banco Inter aqui no Brasil é que com essa nova plataforma possa aumentar bastante a utilização e também a fidelidade dos usuários, lembrando que o Banco Inter hoje já conta com uma base de 3 milhões e 300 mil clientes. Mais uma vez o Banco Inter sai na frente trazendo essa inovação ao mercado e eu acredito sim que o Banco possa se tornar ainda mais rentável e esta plataforma pode sim ter um reflexo muito positivo para as ações e também para o resultado do quarto trimestre deste ano. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações desse vídeo, quero deixar um abraço para os nossos amigos Kelvin Taparowski, Fábio Lopes da Cruz, Eron Oliveira, Gilson Silva, para o Fernando Cavalcante e para o Antônio Fernandes. Quero desejar a todos vocês um excelente final de semana, fiquem todos com Deus e bons investimentos, galera!